Música Encontro com produtores de mamão abordou o planejamento da safra 2013 Os dados envolvem toda a área plantada no Espírito Santo e também sul da Bahia Produtores de mamão do norte do Espírito Santo e sul da Bahia Se reuniram nesta quinta-feira em Linhares Com a diretoria da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papai e Abrapex Para planejar a safra da fruta em 2013 nos dois estados A principal preocupação é que no próximo ano os preços não estejam abaixo do custo de produção Por excesso de produto como aconteceu no ano passado Tentar fazer um levantamento das áreas plantadas no Espírito Santo e sul da Bahia Para que os produtores tenham mais informação e possam se planejar Para que tenhamos uma boa safra e preços com bons níveis de lucratividade Essa é a nossa maior preocupação hoje Outra grande preocupação tanto da Abrapex quanto dos produtores É a doença do mosaico que vem atingindo os mamoeiros e causando grandes prejuízos Ainda é, a cada ano que passa a gente tem tido mais dificuldade de controle Então além dessa preocupação de planejamento de safra Nós temos uma preocupação também de conscientização do produtor Para que toda cadeia produtiva se conscientize Que a doença é uma doença grave A virose a cada ano se espalha mais na região E a gente tem tido apoio dos órgãos fiscalizadores Aqui tanto no Espírito Santo e DAF quanto na Bahia A DAB E promessas de que essa fiscalização vai ser mais apertada E o cerco vai apertar mais um pouco E o produtor vai ter que trabalhar um pouco mais Em níveis profissionais Para que nós não tenhamos tanta manifestação de doença Como estamos tendo agora no momento O objetivo da associação é informar a cadeia produtiva O volume que está sendo plantado Traçar uma previsão de produção E avaliar como isso pode impactar no mercado No momento da colheita dos frutos A Abrapex acredita que com planejamento Em 2013 bons resultados serão alcançados Essa reunião é um ponto de partida Nós estamos discutindo aqui Planejamento, como nós já falamos de safra Os produtores, a intenção da associação É estar filiando esses produtores Coletando dados E repassando essas informações Para que juntamente com todo o corpo da associação Se planeje para que nós não tenhamos decepção no futuro E aí Tchau.